E depois de muito tempo de luta na justiça, um casal de Sorocaba conseguiu levar o filho pra casa, o Davi. Ele nasceu com problemas de saúde e precisaria de um home care, que é uma espécie de interação domiciliar com apoio ali de profissionais. Só que o valor desse home care é alto e como eles não tinham como pagar, os pais então entraram na justiça. Um ano e cinco meses de espera para estar com o papai e com a mamãe em casa. Agora tudo mudou. Após tanta espera, a rotina da família é outra. Cada detalhe foi preparado com muito carinho para a chegada do segundo filho do casal, André e Camila. A Isabelle, de sete aninhos, também não via a hora de ver o irmãozinho em casa. Estou feliz de ver os dois juntos, a Isabelle participando em tudo. Nossa, ela ficou muito contente. Muito. Agora a gente está fazendo as funções de casa, nos dias sete, essas coisas. Esperança nunca morreu, mas só que a gente contava muito, sabe? Que ele já ia vir já passar o Natal com a gente, né? Família reunida. Não tem nem palavra para expressar a alegria que a gente está sentindo, vendo nossos filhos juntos. Eu com a minha esposa. Família totalmente unida, completa agora. Agora vocês vão entender o motivo de toda a alegria dessa família de estar assim, juntinha, neste lugar. O Davi precisou fazer uma traqueostomia logo nos primeiros meses de vida. Respira com a ajuda de aparelhos e se alimenta por sonda. Então aqui neste quarto foi montada uma estrutura de internação domiciliar. Para quem não faz nem ideia, tudo isso aqui custa aproximadamente 70 mil reais. Os pais não tinham dinheiro, então não podiam trazer o filho para casa. Por isso, o Davi passou o primeiro aniversário dele dentro do conjunto hospitalar de Sorocaba. Nós estivemos com a família no hospital, quando o Davi estava prestes a completar um ano. Nesta época, a família lutava para comemorar o aniversário dele em casa. Não foi o que aconteceu. Em resposta ao pedido do advogado da família, a prefeitura de Sorocaba disse o município não dispõe do serviço como procedimento padrão e não possui equipamentos apropriados para atender a demanda que seria de competência do Estado. A família, então, procurou a justiça e o advogado entrou com uma ação em maio de 2019, pedindo que o Estado disponibilizasse o tratamento domiciliar. No começo foi tudo negado, ficava aquele jogo de empurra, não é obrigação da... O município falava que não era obrigação deles, o Estado fica aquele jogo de empurra. E negaram, disseram que não tinha dinheiro e tal. Respostas que deixavam os pais ainda mais tristes, em meio a uma rotina exaustiva. A gente tinha que trabalhar, aluguel, combustível. A gente acaba adquirindo dívidas, né? E é uma obrigação estar lá, tinha que estar lá, né? Tanto por ele quanto pelo hospital. Minha esposa, a gente se via duas vezes por dia, quando ela não ficava vários dias seguidos lá, né? Minha filha viu ele duas vezes só. Até que em meio a esse ritmo de vida, veio uma notícia para mudar toda a situação. O Departamento Regional de Saúde vai arcar com as despesas do tratamento domiciliar. E a Prefeitura de Sorocaba vai pagar pelos materiais necessários. Agora, Davi tem tudo o que precisa dentro de casa. E ainda conta com uma enfermeira 24 horas por dia. É, o caçulinha da família não teve festa de um ano em casa. Mas pôde passar o primeiro Natal e a virada de ano com todo mundo, com quem deveria estar desde que nasceu. Em família. Foi uma festa. Família inteira reunida. O Davi, a Isabelle. A Isabelle ficou, nem acreditou, né? Na hora. Ela sabia que ia vir e ficava o tempo todo. Quando que o Davi vai vir? Quando que o meu irmão vai vir? Mas foi uma alegria imensa mesmo. Família inteira. Que recadinho, então, você deixa para os pais que ainda estão vivendo aquela rotina ali do hospital? Bom, que tenha fé, né? Tenha persistência. E continue lutando. Nunca perca a esperança que o dia vai chegar. Como chegou para a gente, um dia vai chegar para vocês também.